Aqui, gente, mais uma área onde nós fizemos uma barragem, ó, rompida, e vocês têm que ver o tanto de escuma entrando, tá vendo? O tanto de escuma que tá entrando aqui, ó, na nossa área aqui do Lagoão, ó, elas se formam em tensa, olha aqui como é que elas ficam, e vão se formando, ó, em todo o leito, ó, e isso aqui, gente, não é o Rio dos Poços, não, o Rio dos Poços, ó, ele passa lá. Isso aqui, por falta de dragagem, ele mudou o curso dele pra dentro do Lagoão, causando um impacto ambiental. Eu os posso chamar de impacto ambiental, porque olha o tanto de produtos químicos que tá sendo lançado aqui dentro, ou esgoto, eu não sei dizer a verdade, o que seria. Por isso que eu peço a essa autoridade, pelo amor de Deus, que venham nesse local, pra poder fazer um estudo, pra ver o que que tá acontecendo, e também uma dragagem nesse Rio Urgente, porque são milhões e milhões de esgotamento entrando nesse local.